a receitinha hoje vai ser de geladinho eu tenho aqui o geladinho no sabor de coco queimado vem 20 gramas, vem o pozinho e vem os saquinhos pra gente estar colocando os geladinhos pra congelar, vai encher e vai congelar aqui nessa embalagem vem 15 saquinhos pra gente encher eu vou colocar isso aqui num litro de leite, esse pozinho vou usar o caneco aqui mesmo pra misturar gente, eu vou misturar aqui olha a cor gente, aqui na minha região, nessa época é calor, então vale a pena fazer aqui uns geladinhos gente, tem que adicionar açúcar, gente não tem açúcar, fala que contém açúcar mas não é suficiente pra adoçar então vou colocar aqui aos poucos, peguei uma xícara né pra ver quanto que eu vou usar vai ficar docinho, porque se não quando congela ele fica sem gosto fica um açúcar muito fraco, mas sem gosto vou colocar mais um pouquinho, gente, uma xícara de açúcar pra um litro de leite, vai ficar bem docinho gente, com o auxílio de um funil agora eu vou encher aqui os saquinhos é só colocar aqui o funil, encaixar o bico aqui e eu vou encher mais ou menos deixando aqui uns três dedos pra cima pra eu conseguir amarrar acho que mais ou menos, tanto assim, vou tentar amarrar agora segura bem certinho aqui gira e amarra o saquinho então eu vou fazer todos aqui vou fazer mais um vou fazer mais um pronto, ficou amarradinho, só que ele ficou com um pouco de ar aqui dentro então é isso, gente eu vou terminar de encher aqui vocês já viram como é fácil de fazer e assim que terminar o nosso tudinho pra vocês bom, gente, já finalizei aqui o meu geladinho sabor de coco deu 13 unidades veja, sobrou dois saquinhos um litro de leite no jeito que eu coloquei aqui que eu amarrei deu 13 geladinhos vem 15 pacotinhos então sobrou dois então agora, gente, eu vou levar eles no congelador assim que congelar eu falo que eu mostro pra vocês bom, gente aqui está os primeiros geladinhos já estão congelados a gente está bem durinho chega até branquinho então é assim, gente vocês podem fazer aí pra vender no verão nesse calor sei que em algumas regiões está frio mas aqui é uma ótima dica pra você fazer também com a sobremesa sentar com seus amigos tomar um geladinho então, gente, se vocês gostaram aí da dica de geladinho sabor de coco queimado tenho até uns dois cocos aqui pertinho essa é a receitinha que eu passei aí só que eu já comprei pronto, né essa é a embalagem com esse sabor de coco queimado mas fica delicioso é isso aí, espero que todos tenham gostado se gostou, compartilhe aqui com seus amigos curte, inscreva-se no canal deixe seu comentário clica no sininho pra estar recebendo aí mais notificações para que vocês possam estar sempre por dentro das receitinhas que a gente posta aqui no canal então é isso, tchau, até o próximo vídeo e aí